Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, dê-nos um bom momento em que possamos sentir ainda mais a tua presença nesta noite. No nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de São João, capítulo 4 e também segundo Coríntios, capítulo 3. O São João é começando no versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Vamos ler o 24 também. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Segundo Coríntios, capítulo 3, verso 17. Ora, o Senhor é espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém. Podemos assentar, se nós olharmos para o nosso redor, o momento, a era que vivemos. Dentro da era, você não encontrará verdadeiro adorador. Dentro do contexto, que se diz a era de Laodiceia, não encontramos verdadeiros. O profeta nos chama, quando está se referindo a nós, uma das referências, uma das identificações, que ele identifica o eleito, ele chama ele de astronauta. Astronauta, todos nós sabemos, ele vive no mundo da lua. Está fora desta correria, desta agitação. Mas não pode ser aquele mundo da lua que fica viajando sem saber onde está. Mas ele está fora dessa bagunça. Quando o profeta William Brana nos chama de astronautas, é falando que nós devemos estar fora do contexto de Laodiceia. Você não pode ter as características do adorador de Laodiceia. Porque o crente de Laodiceia, ele diz, rico sou, e de nada tenho falta, estou enriquecido. E o profeta William Brana, na mensagem, a era de Laodiceia, ele diz que quando esse indivíduo, esta igreja, diz que não tem falta de nada, ele está falando que não tem falta, não tem necessidade de Deus na sua vida. E o homem que não tem necessidade de Deus, ele está morto. Porque Deus, diz o profeta, diz que ele é a única fonte de vida. Um homem que não depende de Deus para ficar de pé. Que não depende de Deus para o ensinar como adorar. Este homem tem o espírito de Caim. Caim é que tinha um preconceito sobre como adorar. Não era verdadeiro. Ou não fazia da maneira que Deus tinha dito para fazer. Então o profeta diz assim, quando este homem diz que não tem falta de Deus, esse é o conceito dele. O conceito de Deus com relação a este homem, a esta igreja, a esta mente, ele diz em Apocalipse, no capítulo 3, começando no verso 15, ele diz assim, conheço as tuas obras. E por causa das tuas obras, eu vou te vomitar. Porque você está falando que a sua igreja é isso, que você adora desse jeito, que você tem um preconceito de que assim você está me agradando. e não sabes que é cego, que é pobre, que é desgraçado, e está nu. Então você não encontra verdadeiro adorador dentro do conceito de Laodiceia. Por quê? Porque aonde está o Espírito do Senhor é que vai haver liberdade. E ele não está em Laodiceia. Ele já não está mais dentro das denominações, dentro do conceito laodiceano. Ele não está lá e está à procura dos verdadeiros. Então os verdadeiros estão em algum lugar. Os verdadeiros estão adorando em Espírito e em verdade. Amém. O nosso culto não pode ter semelhança com Laodiceia. O meu amém não pode ser igual ao do Laodiceiano. Ele tem que ser em Espírito e em verdade. Eu não posso vir um culto apenas para participar, como nós falamos na linguagem esportiva, não entrou para participar. Eu não entro num culto só para participar. Eu entro num culto para entrar dentro de Deus e sair de lá com algo. O meu amém não pode ser porque alguém disse, então eu digo também. Tem que ser como aquele irmão, olha, com sapato ou sem sapato, com condição boa ou não. Eu quero entrar e louvar a Deus em Espírito e em verdade. Glória a Deus. O profeta William Brana na mensagem A Marca da Besta, ele diz assim, mas você tem uma alma aí dentro que vale mais de dez mundos e permite que o diabo encha isso com qualquer coisa. e você chama de justo e religioso ao invés de tomar o caminho correto de Deus em relação a isto. Seu corpo, esta matéria, apenas vale oitenta e quatro centavos e você arrasta por aí e com certeza cuida dele. Oh, você o barbeia, o ajeita, o veste. No entanto, aquela alma, você com certeza não veste ela assim, não cuida dela assim, apenas deixe qualquer coisa que queira se arrastar através dela, mas uma igreja pode lhe dizer, estreite a mão do pastor, diga que você crê em Deus, adore, isto é tudo que você tem que fazer. Se isso estiver correto, se for desta maneira, então Caim estava certo. Mas recordem o que Deus disse para Caim, adore como seu irmão. Faça como ele está fazendo. Mas ele não quis fazê-lo. E é assim que é hoje. Eles não querem adorar a Deus em espírito e em verdade. Eles apenas querem ir à igreja e adorar da forma que a igreja diz para adorar. Mas Jesus disse, Deus é um espírito. E aqueles que o adoram, devem adorá-lo em espírito e em verdade. Isto é correto. Coloque-os juntos. A palavra e o espírito juntos. E se o espírito está na palavra, a palavra manifestará a si mesma. Esta é exatamente a razão pela qual você vê os discernimentos e curas. E é exatamente a razão pela qual você vê os discernimentos dentro do culto. As curas acontecendo. A libertação acontecendo. Porque há espírito verdadeiro. O seu culto é diferente. O seu culto traz a presença de Deus. O seu culto, quando Deus desce, ele tira a angústia. Quando o seu culto, quando ele desce, ele tira a opressão. Porque o seu culto é em espírito e em verdade. Ah, irmão, ele pode procurar. Porque ainda há verdadeiros adoradores. Ele pode, nesta noite, andar aqui dentro. Que ele encontrará espírito dentro dos vossos corações. Glória a Deus. Você precisa deste Deus? Então você não é um laudiceano? Então você é um dependente dele todo instante. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E quando dependemos de Deus, não estamos dependendo de um Deus qualquer. Não é de apenas um ser qualquer. O profeta William Brana fala na mensagem, porque não somos uma denominação. Ele diz assim, ele diz desta maneira. Porque não somos uma denominação. Elohim é a grande fonte de vida. E com aquele grande ser estava as sete cores do arco-íris. E ele abarcava todo o universo. Era um ser que quando ele visitou Abraão, Abraão não tinha outra coisa para chamar. Então chamou de Elohim. A palavra em hebraico significa o alto, o todo poderoso. Aquele que se criou de si mesmo, aquele que fala consigo mesmo. Aquele que é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega. Você depende é de um ser assim, irmão. Não é de um deusinho qualquer. E Deus... Deus, uma das coisas que Ele agrada é quando Ele vê você dependendo dEle. Quando você chega e diz, Deus, eu não consigo andar mais. Porque Ele quer ter o prazer, irmão. De quando nós chegarmos do outro lado. Quando as suas lágrimas começarem a rolar no seu rosto. Que o irmão, quem sabe, vai ser eu que vou aproximar de você e dizer, irmão. Faz tantos anos que você está chorando aí. Você vai dizer, sabe por quê, irmão Charles? Eu não fiz nada para estar aqui. Ele cuidou de cada passo da minha vida. Para isso também Ele não vai dividir a glória dEle com você. Se você e eu chegarmos, vai ser porque Ele levou. Vai ser porque Ele sustentou. Colossenses capítulo 1, versículo 6. Diz que tudo foi criado para Ele. Sejam visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações. O homem foi criado para adorar a Deus. Nós adoramos em espírito e em verdade continuamente. Nós não adoramos a Deus. Dependendo da situação. Domingo, nós estávamos aqui, eu, mas o irmão Vanderlei sentado ali. E tinha uma pessoa no culto que estava fazendo a diferença. O aleluia dela era diferente, irmão. Dava para ver que ela estava abrindo uma atmosfera. Pessoas falhas, pessoas que não são perfeitas, mas ela sabe o que era entrar na presença de Deus. Olha, irmão, com falha ou não, quando nós vamos entrar na presença de Deus, nós deveríamos, nós deveríamos deixar as falhas lá fora e falar, Deus, aqui eu vou ser diferente. A minha atitude aqui vai ser diferente. Aleluia! Aleluia! É, não é de um qualquer ser que você está dependendo, não. É de um Deus sem igual. É aquele que diz lá em Isaías, que não haveria, não nasceria e nunca haveria um Deus como Ele. É aquele que diz assim, eu, eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões. E por amor de mim, dos teus pecados, eu não vou me lembrar mais verdadeiro. Aleluia! Sou, aleluia! Aleluia! Se eu não consigo ser perfeito nos meus atos, e deixa-me ser, me ajuda-me a ser perfeito, pelo menos na minha adoração, Senhor. Aleluia! Mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis. Ele quer nos dar ainda uma ideia, ele diz na mensagem, que ele queria nos dar uma pequena ideia do que ele era. Era só uma luzinha, irmão, do Deus que você serve, do Deus que você depende. Ele diz assim, agora, ninguém tem visto a Deus. Se voltarmos ao princípio, e olharmos com os olhos sobrenaturais, nós vemos uma pequena luz branca. E ela está formando-se ali dentro daquele espaço. Porque todo aquele espaço, diz o profeta na mensagem, a crueldade do pecado, que todo aquele espaço era Deus. Mas ele queria nos dar uma pequena ideia do que ele era. Do que ele era capaz, uma pequena ideia. Grave isso na sua mente. Porque a nossa mente não pode nem mesmo saber ou tentar entender 0,00% do que é Deus. Aí o Mombrana diz assim, estava brilhando ali uma pequena luz branca, formando-se ali. O que é aquilo? Aquilo foi chamado de Logos de Unção. Tudo que estava dentro de Elohim, ele disse que se condescendeu e entrou dentro daquele ser. Aquilo era o corpo, palavra de Deus, se formando. A parte de Deus que começou a se manifestar em algo. De maneira que os seres humanos pudessem ter uma ideia do que era aquilo. Aquilo era a palavra de Deus. Deus se desdobrando a si mesmo, até se tornar um ser. O profeta disse que aquele era o corpo. Um corpo sem ossos, sem carne. Mas ele já pronunciava a voz. Foi quando ele começou a pronunciar o Haja de Gênesis, capítulo 1. E o profeta vem na mensagem, a Deidade de Jesus Cristo. E diz assim, aquele mesmo Espírito. Que esteve de pé na plataforma invisível. E começou a criar o Haja de Gênesis, capítulo 1. Não é nada mais, nada menos do que o mesmo Espírito que está na nossa reunião hoje. E Ele ainda está pronunciando. Haja renovo no seu coração. Haja cura na sua vida. Haja Espírito de um verdadeiro adorador na sua alma. Se eu e você puder ver com os olhos sobrenaturais. Você vai ver Ele aqui nesta reunião de pé. Você vai ver como o irmão Brana disse. Os serafins andando entre os bancos. Colhendo a oração do justo. Louvado seja o nome deste Deus eterno. Mensagem em Hebreus, capítulo 1. Ele diz o Logos. Essa grande fonte de Espírito que não tinha princípio nem fim. Era a única forma visível que o Espírito teve. Então Ele é visível. Se você abre os olhos sobrenaturais, você vê a Deus. Você lembra, irmão, quando nós estávamos num culto ali no monte. E algo estava acontecendo. Antes de nós entrarmos ali no altar. Havia uma luz grande assim na porta do altar. E o meu irmão Vanderlei estava orando ali. E nós pedimos que Deus confirmasse aquilo que era algo sobrenatural. E aquilo estava muito escuro. E começou a clarear os irmãos que estavam lá dentro. E nós enxergávamos eles ali dentro. E quando nós conseguimos ver todos eles. Um começou a dizer aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Uma palavra, irmão. E começou a abrir uma atmosfera. E Deus desceu naquele lugar. Oh, que culto inesquecível. Uma palavra abre uma atmosfera. Centurião disse para Jesus. Ele tinha esta revelação. Ele disse, Senhor. Se tu disseres uma palavra. Uma palavra. Falada sobrenatural, irmão. Não tem inferno. Que para diante da sua oração. A era. A era. A era não produz verdadeiro adorador. Mas como ele foi no pé da figueira. Fora de estação para encontrar frutos. Ele vem hoje procurando os verdadeiros. Ele vai achar um espírito verdadeiro aí dentro. A era não produz. Mas a palavra restaurada pelo ministério de Elias. Ainda produz verdadeiro adoradores. A palavra restaurada. Glória a Deus. Eu sei que você está vendo ele aqui com seus olhos sobrenaturais. Porque está havendo liberdade para o Espírito. Aonde está o Espírito do Senhor. Aí há liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor. Eu posso adorar da maneira que Ele mandar eu adorar. Glória a Deus. Porque nós não somos o laudiceano. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios capítulo 1, versículo 17. Ele diz assim. Nós que servimos a Deus em espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo. Não confiamos na carne. O nosso amém não é um amém qualquer. Se a minha carne vai tentar me iludir que eu estive num culto. Eu não vou confiar nela. Enquanto eu não ver a manifestação deste Deus que disse que é visível. Eu tenho que vê-lo aqui. Aí não é com os olhos carnais. É com o sobrenatural. Você sente que Ele está aqui. Ele começa a renovar aquilo que há muito tempo precisava ser renovado. Aquela liberdade. Porque a casa do Senhor não é isso aqui. Ele disse corpo me preparastes. Há muito tempo essa casa não adorava em espírito. Ah, eu vou começar é agora, Senhor. Glória a Deus. Esta carne, irmão Luiz, é apenas a casca. Isso não veio de Deus. Isso não veio de Deus. Se você voltar lá no princípio da palavra. Em Gênesis capítulo 1. Você vai ver que imagem e semelhança do Logos. Foi o homem de Gênesis 1, 27. E façamos o homem nossa imagem e semelhança. Aquele homem veio de Deus. Irmão Brana diz na mensagem do Messias. Que tudo que estava em Elohim. Foi formado dentro daquele homem. Porém, com uma porção menor. Ele nos chama de pequenos deuses. Imagem e semelhança do Logos de Unção. O segundo homem, de Gênesis 2, 7. Não veio de Deus, porque Deus é a grande fonte de vida. Aí Deus soprou nele o fôlego da vida. Veio da terra. Veio do pó. O profeta disse que era apenas uma roupa. Para vestir o homem imagem e semelhança de Deus. Então, por isso que nós não confiamos na carne. Por isso que o eleito, irmão, não satisfaz apenas com um cultozinho. Com algo que glória a Deus. Não, 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 não. Enquanto ele não sente aquilo que satisfaz a alma dele. Não está bom. Bom, Brana disse que aquilo era apenas uma roupa para vestir aquele homem. Teufânico. Que não tinha ossos, não tinha carne, mas já era um ser. O homem de Gênesis 2, 7. Que precisou ter o fôlego da vida porque era pó. Era apenas matéria. E esse homem. Esta matéria pecou. Deixou que o pecado entrasse. Aí você observa que lá em Gênesis. A sentença que Deus disse. Deus foi para a matéria. Ele disse a mulher assim. Multiplicarei grandemente a tua dor. E a tua conceição. E com dor darás luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido. E ele te dominará. Ao homem ele disse. E se maldita é a terra por causa de ti. E com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirão. E comerás a erva do campo. E no suor do teu rosto comerás o teu pão. Até que te tornes a terra. Porque dela fostes tomado. Então não veio de Deus. E portanto és pó e em pó retornarás. Aí para nós que ficarmos vivos. Temos uma promessa. Primeiro texto Aloniscenses 4. A hora que ele vier buscar a sua igreja. Você não ficará neste mundo. Porque ainda está neste corpo. Ele te transformará. Ele deixa a matéria aqui. Porque o que interessa a Deus. É o que é a imagem e semelhança do logos. É esse que é a pedra preciosa dele. É esse que ele veio e morreu no lugar dele irmão. Não foi para salvar carne e sangue. O sacrifício dele foi para buscar de novo os verdadeiros adoradores. Que um dia esteve no Éden. Porque o profeta diz na mensagem. Perguntas e respostas sobre Hebreus. Ele diz assim. Quando ele formou o homem. No jardim do Éden. Ele formou todos nós ali. Você sabe adorar em espírito e em verdade. É porque você já adorou antes. Por isso é que você sabe como adorar. Às vezes nós esquecemos de como é que faz. Aí ele diz assim. O Espírito Santo seria vos dado. Para fazer você lembrar de todas as coisas. Você lembra daquilo que você já sabe. É o Espírito Santo que vem no culto e diz. Você é verdadeiro. Você é adorador. Você é imagem e semelhança do lobos. Glória a Deus. É maravilhoso você dar um amém sobrenatural. A atmosfera dentro do seu coração abre. Vocês lembram. De quando este logos de unção. O profeta William Brana estava ali no meio do mato. Aí ele chegou. Disse William Brana. O que você está caçando? Disse Senhor eu estou caçando esquilos. E você conseguiu encontrar, caçar algum? Disse não Senhor. Mas você quer. Gostaria Senhor. Então já que não tem esquilo você vai criar. Você vai falar uma palavra sobrenatural. Aonde você quer o esquilo William Brana. Senhor eu gostaria naquela árvore ali. Então diz. Haja esquilo. Lá estava o esquilo. Eu quero naquela outra árvore. Então diz. Haja esquilo. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção irmão. Foi quando Deus disse para ele assim. Quantos você quer? Ele disse Senhor eu quero o limite. Você não pode ir embora. Sem antes levar do culto o limite. Não leve menos. Sabe por quê? Porque ele é a grande fonte. É aqui que você consegue aquilo que você veio buscar. Não saia sem o seu limite irmã. Qual que é o seu limite? Pode entrar nele e falar Senhor eu preciso desse espírito de verdadeiro adorador. Mas leva o limite irmão. Não saia sem o seu limite. Aí o irmão Brana saiu. Aquilo já era maravilhoso. Aí ele saiu dali. E foi encontrar-se com uma irmã. E ele disse minha irmã. Aconteceu algo comigo sobrenatural. Olha eu estava ali no mapa. E Deus desceu e mandou que eu criasse esquilos. E não só para mim. Para ficar só eu vendo. Ele mandou eu atirar no esquilo. E mandou eu criar outro. Uma palavra. O que ela respondeu? É verdade. Não tinha culto ali irmão. Não havia um ajuntamento para fazer um culto. Tanto a irmã quanto o William Brana já andava com o espírito de verdadeiro adorador. Ela só disse é verdade. Ela disse é verdade a toda palavra. E quando ela disse é verdade irmão. Abriu a atmosfera. Você também pode pedir o que você quiser. Não é só a irmã Atimoso. Porque você também está adorando da mesmíssima maneira e é o mesmo Deus. É verdade. Está aberta para você. Uma palavra só. Uma palavra dita sobrenatural. Ah se quando a coisa ficasse meio esquisita dentro de casa. Com a minha esposa ou com o meu esposo. Ah se alguém lembrasse de dizer uma palavra sobrenatural. Apenas se eu mencionar o nome dele. Flores crescem no deserto. Apenas se eu mencionar o nome dele. Aonde é seco. Aonde não tem vida. Ele faz brotar um renovo. Ele faz brotar um amém da alma. Ele faz brotar um é verdade sobrenatural. Glória a Deus. Você tem um amém aí sobrenatural. Você tem um glória a Deus que abre a atmosfera. Oh Deus. Eis que aqui venho para fazer a Tua vontade. tira o primeiro Senhor, estabelece o segundo, gerado pela tua palavra, aleluia, ele diz lá em Ajeu, ele diz a minha casa está deserta, eu não ouço mais a glorificação ao meu nome, porque os homens estão seguindo os caminhos que eles pensam que podem seguir, a casa de Deus, aqui dentro, está faltando esta adoração, ele disse que ficou deserta, faça como a lagarta, que estava presa dentro do casulo, era um bicho feio e nojento, mas você não é lagarta, saia desta casca, saia deste casulo e bate estas grandes asas na presença de Elohim, mostre para Satanás, que você é um astronauta espiritual, voe águia, rompa a atmosfera e voe mais alto, aleluia, aleluia, oh glória a Deus, o nosso culto Senhor, não é um culto laudiceano, todos nós aqui somos dependentes de ti, graças a Deus, que eu dependo de ti em tudo Senhor, na minha casa, no meu serviço, aqui dentro do culto, porque senão o diabo rouba o meu culto, mas eu sou dependente de ti, graças a Deus, glória a Deus, é gostoso você sentir que o seu amém é sobrenatural, glória a Deus, com os olhos fechados, tem alguém aqui no nosso meio, Brasil, ou se estiver nos ouvindo, pela internet, que o Espírito Santo, este, que Paulo diz aos romanos, aos livros de São João, que está procurando, Ele veio aqui, Ele te trouxe aqui, porque o profeta William Brana, diz que o homem, jamais, buscou a Deus, se você está aqui, é porque Ele foi aonde você estava, buscou você, para que você ouvisse, e reconhecesse, que você veio de algum lugar, e este lugar, foi de dentro, da grande mente do ser Elohim, e nesta noite, este Espírito tem tocado o seu coração, e você gostaria, de dizer, de confessar, com seus lábios, que você encontrou, o caminho de volta, e se a sua alma, não tem dependência de Deus, a quem ela vai, encontrar refúgio, se Ele, somente Jesus disse, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e encontrarei descansos, para as vossas almas, Deus, te abençoe meu irmão, não deixe o diabo, roubar o seu culto, não é através, da minha falha, que eu deixo, de ser verdadeiro adorador, mas não deixe, que quando você, entrar na presença de Deus, que alguma falha, te impeça, ele disse, em 1 João 1,9, confesse, confesse as vossas culpas, e Ele é fiel e justo, para perdoar todas elas, mas mostre para Ele, que você o ama, Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo, Amém. 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 Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência 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 Quero dar o melhor de mim Quero oferecer Sacrifício de louvor Quero ser Bem mais Do que já sou Do que já sou Um adorador por excelência Me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Mais uma vez Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero ser Aleluia Glória a Deus Amém 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 Obrigado.